Para resgatar a história de São Paulo, a Prefeitura lançou um projeto que dá voz a 21 estátuas e monumentos da capital. Agora, essas obras narram os acontecimentos que marcaram a cidade. Na Praça João Mendes, dois meninos de expressão triste chamam a atenção. A estátua de bronze traz dois trabalhadores mais comuns antigamente, o engraxate e o jornaleiro. Às vezes, parecem que conversam com a gente. A arte, a escultura, fala com a gente? Para mim, a gente falou. É um moleque sem futuro. Esse tiozão ali está dando um conselho para ele. Agora não vai ser mais só uma sensação. 21 estátuas aqui de São Paulo vão conversar com a população. O sinal de que elas podem fazer isso são esses quadradinhos aqui, os QR Codes. Basta ter um aplicativo no celular que faz a leitura, que você será encaminhado para uma página da Prefeitura. Aí é só ouvir as histórias que as estátuas têm para contar. Oi, tudo bem? Legal você por aqui. Meu nome é Marco. E apesar de eu ter 10 anos, eu trabalho bastante, viu? Na estátua Contando a Féria, o menino, engraxate dos anos 40, conta como era o centro da cidade naquela época. Naquele tempo, lá pelos anos 40 do século passado, todo mundo andava bem vestido aqui no centro. Bem diferente de hoje, não é? No pátio do colégio, na estátua Glória e Mortal aos fundadores de São Paulo, um locutor interpreta o padre Manuel da Nóbrega, que fala sobre a formação da cidade. Aqui quem fala direto do túnel do tempo é São José de Anchieta. Foi bem aqui que no dia 25 de janeiro de 1554, sob a liderança do padre Manuel da Nóbrega, eu e outros jesuítas celebramos a primeira missa, no dia da conversão do apóstolo São Paulo. O projeto é da Secretaria de Cultura de São Paulo, mas a iniciativa é comum em outras cidades do mundo, como Londres e Nova Iorque. Aqui na capital, além das estátuas, os monumentos também falam, como o da Independência no Ipiranga e a estátua Mãe Preta do Largo do Paissandu. No Marco Zero, na Praça da Sé, a locução representa o jornalista Américo Neto, que lutou pela instalação desse marco em São Paulo. Os amigos e estudantes se interessaram pelo áudio e puderam conhecer um pouco mais sobre essa história. Este marco é o monumento que representa o centro geográfico da cidade de São Paulo. Quanto mais próximo deste monumento, ou quanto mais próximo do centro da cidade, mais baixa será a numeração de uma rua. Achei legal a proposta, só que pelo local é meio perigoso se utilizar celular, né? Essa é a atenção. Isso, sem ter bastante atenção. Não!